E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, né? Então, é, faz muito tempo que eu não gravo gameplay desse jogo, é porque eu não tô jogando mesmo, hehehe, eu só tô fazendo farm, né? Mas vamos para o que interessa, então eu decidi gravar porque é um herói novo, né? Os antigos estavam repetitivos, então dá pra usar a mesma estratégia que eu postei nos vídeos anteriores, ok? Então, desse herói, né? Desse Grove Guardian, né? Forrest, é o seguinte, você vai colocar uma cura que é a prima dana e um atirador que vai ser essa aqui, né? Corvo Noturno? Eu não sei qual que é o Corvo Negro, eu não sei qual que é o nome dela, eu sempre confundo ela com o outro, com esse aqui, né? Então, vamos aqui para a gameplay. E aí, a estratégia, você usa essa heroína, essa, é, você usa ela pra, pra controlar, o cara fica apaixonado e fica atacando, fica atacando aqui os oponentes, entendeu? Então, é uma grande ajuda, caraco, mano. Então, o modo vai ser Manual Então, deixa eu, opa, opa, opa Deixa eu matar logo esse palhaço Aí eu vou acumulando especial Beleza, a primeira fase já foi Então, eu já fiz com a minha secundária e a terciária, né? Então, foi de boas Aí eu vou usar esse grandalhão pra Eu enfeitiço esse grandalhão Nossa, ele já matou todo mundo, cara Ainda não é Mas aí eu vou acumular Tá só Hã? É? 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 Pega aqui todo mundo. Cara, o que eu pego? Será que eu pego ela? Aí, esse especial pra todo mundo. Fui uma dana. Deixa eu usar... Esse aqui. Então, tá de boas. Não tá tão difícil. Deixa eu enfeitiçar ela. Eu vou ver... O mesmo feitiço. Foi, gente? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike. E comentem, compartilhem. E se inscrevam no canal. Pra estar por dentro de próximas gameplays do... Lord's Mobile. Então, valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.